Atenção 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 O ódio Contigo Nascer é a terra No mar Nascer é a terra No mar Se a terra não saís A chique Nasces-te para limpar 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 É o olhar brinde O olhar é brinde É o olhar brinde O olhar é brinde Separa o joio do frio Por um campo a chamar Por um campo a chamar Esvazia o teu corpo comigo Morre e vem cantar Morre e vem cantar Apaga a chama amigo Liga a luz no meu olhar Liga a luz no meu olhar Separa o joio do frio Separa o joio do frio Ouve o campo a chamar Ouve o campo a chamar Esvazia o teu corpo comigo Morre e vem cantar Ai morre e vem cantar Apaga a chama amigo Fica a luz no meu olhar Fica a luz no meu olhar Fica a luz no meu olhar